Acredito que seja já o Verona 2. Pra não ficar muito extenso o vídeo. Olha que lindo. Ali tem uma figurinha de tolete. Quantos serão os euros? Em Veneza era 1,50. Mas não ganharam os 1,50 porque aí teria que ter sido 3 euros só pra mim. Olha os detalhes. É, o bom é que pode bater foto à vontade. A família não aparece. Dante, o primo, o primo, a silveira, o barame da terra. Meu Deus. Olha os dois arcos. Pena o caminhãozinho. Palácio della Ragione. Tá ali escrito. E aqui... Cadê o Capitano. Pra lá tem coisa. Mas pra lá também tem coisa. Pedras do tempo, as ruas mais pra baixo. Quanta coisa tem aí pra baixo. Dante Alighieri, a Verona. E o paraíso dedicado a Can Grane della Scala. 1,304. Dei Lamberti. Lamberti. Século 12. E aí tem uma plaquinha. Toiletes. E a gente vai entrando. Mas eu vou filmar porque, olha... Palácio della Ragione. Escala della Ragione. Tem que registrar tudinho. Verona está surpreendendo. No século 12. Tá ali as informações. Aqui. Ali tá o deslumbrado também. Aqui as escadarias que muitos desceram. Muitos subiram também. Óbvio. Aqui o bom é que essa hora da manhã não tem turista. Entramos... Num... Na outra segmento. Tem aqui registro. Um poço. Uma porta. Olha as colunas. E um poço. Aí é... As habitações do tempo. E aqui quando tem o vidro assim é a escavação. É a escavação. É a escavação. A cidade... E tem um monte de vidro ali no outro trecho. São as escavações. Um monte de vidro ali no outro trecho. Vamos... Um monte de vidro. Um monte de vidro ali no outro trecho. E aqui... E aqui... Vamos... Estamos andando... Num... Nível. Mais um nível... Mais abaixo. Dá pra ver... Não dá pra ver a tapeçaria do chão. Dá só fazendo o que eu faço. O celular em cima. A gente vai filmando e vai se perdendo sem rota, sem rumo, ali tem o Garibaldi, ali tem outra estrutura e para a direita tem mais, mas a gente vai voltar. Tem aqui o senhor Felice Cavalocchi, se é ou se não é, entra por tudo quanto é lado, é, gente do céu, informações do que é essa estrutura. Uma informação, Archedele Scaligeri, século 14, a transformação do cemitério paroquial de Santa Maria Niquel Sepulcro Monumental Della Familia Della Scala, Letumba em 1277. E assim vai tuti tuti, quem quiser faz aqui esse print desse negócio aqui. Lá tem os mazoléu, ó, ali também tem um, e aqui a igreja de Santa Maria Antica do século 12. Ali tem uma placa informativa, estamos no Rio, que circula Verona, lá do outro lado do Rio tem uma igreja, Chiasa, e para lá, e lá em cima tem algum palácio, castelo, não sabe, mas tem uma muralha, arcos bem lindos. Estamos quase chegando, mas só que tem que estar desviando, não dá para passar assim direto por essa beirada. Vocês seguem no canal Aventuras da área de meia e eu sigo as indicações locais. Ponte Pietra, Duomo, Teatro Romano, Castelo São Pietro, Chiesa São Jorge e Chiesa São Giovanni, em Vale. Ponte Pietra, Ana e Luiz estão passando pela Ponte Pietra. E do outro lado tem igreja e o castelo, Castelo São Pietro. Se é, é. Se não é, não é. Lá tem ponte para descer. Olha que imagens bonitas. E o rio era aproveitado para as águas. Ah, o meu cotovelo. Eu mesmo dei com igrejas. Nós atravessamos a Ponte Pietra, tem aquela torre daquela igreja lá para fazer. Vamos subir. Lá tem mais. Outra igreja. O Castelo São Pietro vai ficar devendo. Caminhamos agora por fora. Do outro lado do rio. E aqui tem o registro Parco de la Mura. Olha só. Olha só que legal aqui, ó. Construindo o alargamento para a ponte. Ó, restauração da ponte. Muito. A cidade mais, com a foto mais ampla. Ó. Mais antiga. 1838. Fotógrafo. 1864. 38. Olha só. Como era. Não dá para ler as letrinhas ali embaixo. Mas pela mão em cima ali da... Do crânio. Aí a gente pensa. Ser ou não ser? Eis a questão. Eis a questão. Mais um pouquinho. E voltamos. Só para registrar essa daqui. Vamos mais perto. Sole. Sem botar no mapa. Sem GPS. Achamos a placa. Piazza Duomo. Estava lá nas plaquinhas das histórias. Estava lá nas plaquinhas das histórias. Essa aqui então. É. Ó. Que linda. Duomo de Santa Maria matriculare do século XII. É. Olha. A riqueza. Da. Porta. Igreja. Catedrale. Ops. Conseguiu pegar data? Uhum. Então. As plaquinhas da esquerda. Já fomos. Temos. Tem tudo ali. E agora vamos para. Mas passamos. Hã? Tem dois rostos ali. Passamos. Já estamos caminhando horrores. Não tem condição de registrar tudo. Sob o meu ponto de vista. Verona é a mais detalhista da arquitetura. Tem muita coisa. Muita. Muita. Temos arco lá no fundo. Já. Já. Chegamos. E agora já são quase. Nove horas. E os turistas estão. A chegar. Aqui a igreja. 1172. Incêndio. Então. É bem antes. Temos aqui. A coluna. Que eu achei lindo. Para registrar. Ali. Tem. Os arcos. E o barulho. De obra. Restaurante. Então. Ficou um pouco. Mais. Deleta. E foca. Só. Na riqueza. ali. Dos arcos. Estamos. Dentro. Abril. Ali. A entrada. Dentro. Jardim. Da casa. de. Julieta. A sacada. Ó. Ó. Romeu. Julieta. Depois. De muito. Ler. Perguntar. Sinistra. Esquerda. Do arco. A sinistra. A tumba. De. Julieta. Mas. Podiam. Botar. Mais. Desperto. O sol. Já. Está. Quente. E. Chegamos. Às. Sete. Horas. Onze. Vamos. Conhecer. A tumba. Tumba. Ops. Cadê. A placa. Achei. Tumba. De. Julieta. Foi. Enterrada. Tão. Longe. Dos. Seus. pertences. Olha. Que. Nós. Caminhamos. O. Jardim. E. Destra. Aqui. O. Jardim. A. Tumba. Dela. Está. Tumba. Julieta. Aqui. Outro. Tumba. De Julieta. Museu. Dela. Afries. Verona. Citar. Pintada. A princípio. Não estamos lendo. A palavra. Ticket. Casa. E. Tumba. Julieta. No Museu. Mas. Com certeza. Olha. Os vestidos. Ali. Estamos. Na segunda. Do vídeo. De. Verona. Por. Por. Enquanto. Gostaria. De. Agradecer. Muito. Obrigado. E Verona nós achamos muito bonita, very beautiful, très jolie, muy hermosa, muy bela. Mais algum idioma que eu ainda não falei. É claro que é pago, é museu. Fim.